O reinado de Gabriel Agreste como Rockmorph vem sendo construído há três temporadas, mas foi revelado que o Gabriel não será o Rockmorph no futuro. Ou seja, isso significa que alguma coisa aconteceu para que Gabriel desistisse de seu maior objetivo. Quem será o Rockmorph no futuro e como isso vai acontecer? Se eu fosse você, eu assistiria essa teoria até o final, porque ela tá bem legal. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Gabriel Agreste é um homem que vem há três temporadas em busca de um único objetivo. Conseguir os Miraculous de Ladybug e Cat Noir. Eu quero esse poder absoluto, Nuru. Tenho de conseguir esses Miraculous. Eu tenho de ter esse poder absoluto. O teu Miraculous está sob o meu controlo. Agora eu sou o teu mestre. E tu tens de obedecer-me. Sim, mestre. As tuas ordens. Esse seu desejo pelo poder fará com que ele faça o possível e o impossível para trazer a sua esposa, Emily Agreste, de volta à vida. Mas esse seu reinado não vai durar muito tempo. Pois no episódio Tagueador do Tempo descobrimos que no futuro haverá um novo Rockmorph que não será o Gabriel Agreste. E todos nós fomos pegos de surpresa com essa notícia. Isso significa que Gabriel conseguiu cumprir o seu maior objetivo. Ou também pode significar que deu tudo errado e alguma coisa atrapalhou seus planos. Se o Rockmorph conseguisse os Miraculous de Ladybug e Cat Noir, não teria o porquê de existir um Rockmorph no futuro. Já que Gabriel entrou nesse barco apenas para conseguir os Miraculous. Se isso acontecesse, Gabriel já teria alcançado seu maior objetivo. Que basicamente é conseguir os Miraculous e trazer sua esposa de volta à vida. Depois que recebemos essa informação que Gabriel Agreste não será o Rockmorph no futuro. Todos os Miraculous começaram a especular quem poderia ser o novo Rockmorph. E as principais suspeitas são Layla, Félix e Natalie. Algumas teorias dizem que Layla poderia roubar o Miraculous de Gabriel Agreste. Já que ela está bem próxima de Gabriel e os dois se tornaram aliados. Mas eu tenho uma teoria bem mais legal que essa. Essa minha teoria está relacionada a Félix se tornar o novo Rockmorph. E Layla estará junto com ele. Bom, essa teoria está assim. Em algum momento, Gabriel Agreste será descoberto. E como ele cometeu muitos crimes pela cidade, ele acabará sendo preso. E como na cadeia ele não poderá pôr seus planos em ação, ele precisará de um novo aliado. E aqui Félix entra nessa teoria. O primo de Edwin irá até a cadeia para visitar o seu tio, Gabriel Agreste. Gabriel sabendo que Félix é muito inteligente e saberá o que fazer, o tornará seu aliado. Gabriel contará toda a verdade para Félix, incluindo até mesmo a história de Emily Agreste. E a situação que ela se encontra. Ele revelará até mesmo aonde é o seu covil. Félix então fará um acordo com Gabriel para ajudar seu tio com seus planos. E assim ele receberá de alguma forma o seu Miraculous da borboleta. Talvez o Miraculous não tenha sido recuperado pela Ladybug após a prisão de Gabriel. Talvez ele esteja escondido na mansão. Outra coisa bem interessante que eu pensei, é que talvez dessa forma Félix acabe conhecendo Layla. Gabriel poderia falar com Félix coisas sobre Layla. E tudo que ela foi capaz de fazer. Para que os dois se tornem aliados, já que eles têm as duas mentes mais maquiavélicas da série. Talvez nesse momento acabe surgindo um novo casal de vilão. Félix como Rockmorph e Layla como Mayura. Com toda certeza Layla e Félix se tornariam uma dupla incrível. Os dois personagens são muito inteligentes e dariam muito trabalho para Ladybug e Cat Noir. E aí, o que vocês acharam dessa teoria? Deixem aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.